Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na nossa aula. Bem, hoje nós vamos retomar alguns assuntos das aulas anteriores, sobre a localização onde surgiu a civilização grega. E vamos também aprofundar um pouquinho sobre as civilizações que deram origem à civilização grega, beleza? Então acompanhem aí, peguem os livros de vocês no nosso módulo 3, tá bom? Eu já estou com o meu módulo aqui aberto e vamos até a página 278, 79, tá bom? Então vamos lá, nossa aula vai se concentrar então nessas páginas, 278, 279. Eu vou abrir aqui na página 278, aquele mapa que a gente usou na última aula, beleza? Para a gente relembrar. Olha só, a Grécia, como nós podemos perceber aqui, ela fica no mar Mediterrâneo, ok? No mar Mediterrâneo. Na península balcânica, entre o mar Egeu e o mar Jônico, beleza? Bem, a parte geográfica aí da civilização grega, da Grécia Antiga, ela tem algumas características que nós já estudamos nas aulas passadas. Todo mundo lembra? Então, ela tem uma parte peninsular, não é isso? Península balcânica, olha só, uma parte peninsular, uma parte continental, não é? Ou seja, partes do continente europeu e de outros continentes também, como a Ásia e a África, que foram colônias da civilização grega, foram colônias de algumas cidades-estado gregas, não é? Nós temos a parte asiática e temos também uma parte insular, que é um conjunto de ilhas. E hoje a nossa aula vai se concentrar um pouco nessa ilha aqui, na ilha de Creta, ok? Nós vamos estudar a civilização cretomicênica. Então, percebam bem, ó, mar Mediterrâneo, península balcânica e algumas colônias, algumas cidades que foram fundadas em outros lugares, como, por exemplo, a cidade de Mileto, foi fundada na Ásia Menor, ok? Península balcânica fica, então, entre o mar Negro e o mar Adriático, ok? Beleza? Ótimo! Então, olha só, o mar Mediterrâneo, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele interliga três continentes, então, muitos povos transitavam, navegavam de uma região para outra, levando mercadorias e também o seu legado cultural, não é isso? Então, da troca, da miscigenação, da mistura de culturas entre esses povos, surgiu, então, a civilização grega, que é o que nós vamos estudar hoje, ok? Aqui, a civilização grega, ela é considerada um dos berços da civilização ocidental, ou seja, a partir dos seus legados, muitos deles deram forma ao que nós chamamos hoje de ocidente. Nas nossas aulas passadas, nós pudemos perceber quantos elementos da civilização grega, da Grécia Antiga, ainda permanecem e influenciaram o nosso modo de vida, o nosso modo de pensar, a crença na razão, por exemplo, a filosofia, o teatro, os Jogos Olímpicos e vários outros, beleza? Então, vamos avançar aqui. Eu vou interromper o nosso compartilhamento por um momento e vou agora compartilhar uma outra imagem com vocês, beleza? Então, vamos lá. O objetivo, então, da nossa aula, coloquem aí no caderninho de vocês, coloquem a data e registrem bem aí, é compreender o surgimento da civilização cretomicênica, beleza? Esse é o nosso objetivo. Civilização cretomicênica, como nós vimos lá na nossa imagem anterior, a ilha de Creta. Olha só, civilização minóica, não é? Civilização minóica habitou a ilha de Creta, aquela ilha lá que nós vimos no mar Mediterrâneo, mais ao sul da Península Balcânica, há cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Criaram uma cidade chamada Cidade de Knossos, onde construíram um palácio, que era, ao mesmo tempo, um lugar de administração e de prestação de cultos, um centro administrativo e religioso ao mesmo tempo. Construíram também armazéns, oficinas e lugares para praticar esportes. Um dos esportes muito praticados nessa época era o fugilismo, beleza? Então, sua principal atividade econômica era o comércio marítimo, com os povos do Egito e os fenícios, ok? Então, olha só, civilização cretomicênica. A Península Balcânica, como nós vimos, ela era habitada por muitos povos, povos diferentes, dentre os quais nós podemos destacar os povos de origem indo-europeia, os indo-europeus, os aqueus, os jônios e os eólios. Então, os aqueus foram responsáveis por fundar várias cidades. Dentre elas, se destaca a cidade de Micena. Então, os micênicos eram grandes comerciantes e praticavam comércio com os cretenses, também chamados como minóicos. Então, os micênicos acabaram invadindo Creta em 1450 e fundaram, então, a civilização cretomicênica, a grande ancestral da Grécia Antiga. Então, do intercâmbio cultural desses povos é que nasceu a civilização grega, beleza? Então, pessoal, percebam como a civilização grega é o resultado de um longo processo de formação através da mistura de hábitos culturais, de comportamentos culturais e de povos com etnias diferentes, beleza? Espero que vocês tenham compreendido aí. Então, nós temos civilização minóica, ou cretense, que habitou a ilha de Creta por volta de 3 mil anos, tinha um centro cultural e religioso, eram grandes comerciantes, tinham contato cultural e comercial com egípcios e fenícios, e tinham várias construções lá naquela ilha. E temos também a civilização dos micênicos, civilização micênica, fundada pelos aqueus. Então, dessa mistura entre cretenses e os micênicos, surgiu, então, uma civilização chamada cretomicênica, que, do seu intercâmbio cultural, acabou criando, fundando a civilização grega. Ou seja, ela é a ancestral da Grécia Antiga. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos retornar, então, ao nosso mapa. Não é verdade? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso mapa novamente. Então, vejam bem. Olha só. A ilha de Creta, que fica mais ao sul. Beleza? Então, é nessa ilha que nós temos aí o lugar onde surgiu, então, a civilização cretense, né? E que depois foi invadida pelos micênicos e deu origem à civilização cretomicênica. Beleza? Então, pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender como surgiu a civilização cretomicênica, que, posteriormente, deu origem à civilização grega, deu origem à Grécia Antiga, que nós estamos estudando a partir de agora. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Anotem as dúvidas. Continuem focados no estudo. Continuem empenhados em aprender um pouco mais. Beleza? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.